Você está rachando esta fenda Com a imaginação insurgente Que irá criar um outro mundo possível Um outro mundo para ouvidos delicados Um outro mundo para olhares amáveis Um outro mundo para mentes sensíveis e geniais Você está entrando em uma dimensão De fortes contrastes e múltiplas existências De outros afetos e pensamentos livres De modo insurgente Você está criando um outro mundo possível A dimensão capivara A dimensão capivar A dimensão capivar